Hoje é um dia bastante importante para os nossos programas, tanto o programa de pós-graduação em cidades inteligentes sustentáveis, como o programa de mestrado profissional em administração, gestão ambiental e sustentabilidade. Hoje nós estamos organizando um evento com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, o secretário Maurício Cruzadim, que vem hoje ministrar uma palestra, compartilhar um pouquinho conosco sobre o sistema ambiental paulista. Estamos trazendo uma pessoa que conhece toda a realidade do sistema ambiental por dentro e trazendo assuntos que são abordados sobre a ótica de gestão nos nossos dois mestrados. Então a apresentação dele certamente será bastante útil, como um aula inaugural para os nossos programas e também certamente vai suscitar uma série de questões que serão levantadas ao final da apresentação. Hoje nós vamos tentar discutir aqui com os alunos quais são as grandes áreas da sustentabilidade que envolvem os trabalhos da secretaria. A ideia é trazer um pouco essa experiência do sistema ambiental paulista e eu vi no diálogo com eles tentar explicar um pouco essa complexidade que é coordenar a política estadual de meio ambiente no Estado de São Paulo. São Paulo é o único Estado do Brasil que mede a qualidade do ar do Estado todo. A notícia boa é que a nossa qualidade do ar vem aumentando. Porém, nos grandes centros, ainda pela emissão de particulados dos veículos automotores, a gente tem áreas com complexidade. O sistema ambiental paulista é um sistema muito grande. A gente quer trazer um pouquinho da especificidade de cada setor e ouvir um pouco a colaboração dos alunos no sentido de oferecer proposta para que a gente possa melhorar um pouco a política ambiental de São Paulo. Tennessee E aí E aí E aí E aí E aí